Polêmica envolvendo Lula e Dilma, continua e a gente volta a conversar com o colega Rick Paranhos que tem as últimas informações. Rick Paranhos, como é que está a movimentação, o mundo inteiro falando disso não só no Brasil, mas outros países também comentando o que vem acontecendo aqui no nosso país, né Rick Paranhos? Pois é Rafael, então a situação vai ficando cada vez mais complicada porque lá no Rio Grande do Sul um outro juiz indeferiu um pedido de suspensão de posse do ministro, agora então ministro da Casa Civil Luiz Inácio Lula da Silva, gerou um conflito de competência. O que que quer dizer isso? Quando um juiz, neste caso federal, decide de uma forma e outro decide de outra forma esse caso sobe para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora então é que a questão vai ficar na mão do Supremo mesmo, apesar de que tenha pelo menos em princípio o entendimento de caçar essa decisão do juiz Itajiba. E deixa eu fazer só uma outra correção aqui Rafael, uma pequena informação que eu dei se o Michel Temer assumir ainda esse ano, caso a Dilma sofra o impeachment, ele fica até o final do governo diferente daquilo que eu disse. Somente se ele e Dilma, os dois, sofreram o impeachment ou tiverem o registro caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, aí sim, nesta eventualidade o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assumiria e chamaria novas eleições em 90 dias. Lembrando que ele também é investigado na Operação Lava Jato. Obrigado, viu, Rick, pelas informações, pelas suas parcelas de contribuição aqui com a gente. Boa tarde para você, viu? Sempre à disposição. Obrigado, Rick Paranhos.